As denúncias apontam que a Polícia Militar do Amazonas está usando de práticas de tortura, cerceamento de liberdades individuais e coletivas e até execuções por arma de fogo durante operação na região do Rio Abacaxi. Começaram os relatos, chegaram para nós, da tortura, de tortura. O líder da associação foi torturado por mais de uma hora. E os relatos é que envolveram as pessoas, os comandantes, comandantes da PM que foram para lá. Isso não somos nós que estamos dizendo, são os relatos que estão chegando, chegaram para nós. Segundo a carta emitida pelas entidades, a operação começou por motivos particulares, depois que no dia 24 de julho, um grupo de pessoas estava numa lancha de turismo, praticando pesca esportiva sem a devida licença ambiental. Entre essas pessoas estava o ex-secretário-executivo do Fundo de Promoção Social do Governo do Amazonas, Saulo Moisés Rezende Costa, exonerado no último dia 10 e que teria sido ferido com um tiro no braço. Na carta, há relatos de que, a partir daí, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas enviou policiais da Companhia de Operações Especiais e do Batalhão Ambiental para realizar uma operação de combate ao tráfico de drogas na região. Dois policiais foram mortos. Eles já foram negligenciados pelo próprio Estado, daquilo que nós entendemos. Então, nós somos solidários também, solidárias com eles e também queremos essa apuração. No documento, consta ainda que, além dos dois PMs mortos, há relatos da morte de um indígena mundurukus e de um suposto traficante, conhecido como Bacurau. Outros três ribeirinhos foram encontrados mortos. Matheus Araújo, de 16 anos, Vandrelânia de Sousa Araújo, de 34, e Anderson Monteiro. Dois adolescentes e uma indígena mundurukus estão desaparecidos e seis pessoas foram feridas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, apenas três mortes estão confirmadas. Dois policiais militares e um suposto traficante. Quatro pessoas que estariam envolvidas na execução dos PMs foram presas em Nova Olinda do Norte durante a operação. Em nota, a secretaria informa que um dos presos é presidente de uma associação comunitária. As outras três pessoas são irmãs de Bacurau. Todos foram presos em cumprimento de mandado judicial. Para as instituições representativas dos coletivos, movimentos sociais e associações comunitárias, toda ação policial deve ser rigorosamente apurada. Eles fazem ainda outras exigências, entre elas, que a Polícia Militar seja retirada da região e que o secretário de Segurança Pública, o comandante-geral da Polícia Militar, o corregidor-geral e os delegados presentes na operação sejam afastados dos seus respectivos cargos.